Nós estávamos lá na Fraternidade, um irmão nosso, Nelson, deu passividade. Estávamos ali próximo do Natal. E deu passividade para um irmão se comunicar durante os trabalhos. E ele contou uma história. Ele era um centurião romano. Seu nome é Marcelo Lucano Galio. Galio, porque ele era da Galia. O pai dele era o senador Cláudio Galio. E esse moço teve a tarefa, a missão espinhosa, de levar Jesus para a cruz. E ele não se conformava com aquilo. Éder, mas eu tinha uma febre. Nessa época eu tinha uma febre, uma febre terrível. E eu lembro o desenho do calorão, né? E eu com uma camisa bem fininha, azul bem clarinha. Eu lembro até hoje, assim, com a manga dobrada, assim, na Fraternidade. E de vez em quando batia aquele calafrio, aquele arrepio, aquele frio, aquele tremor de frio. Eu trabalhava numa empresa e lá tinha um médico do trabalho. Eu ia lá e ele me examinava. Você não tem nada. Vamos ficar em observação. Toma isso aqui. E abaixava a febre. Aí ele vinha a febre de novo. E vinha a febre de novo. Aí nesse dia eu estava lá no sábado, eu estava lá na Fraternidade, né? E se comunicou o Marcelo Lucano Galio. Contando. E o médium em lágrimas. Contando tudo aquilo que ele passou para levar Jesus para a cruz. Ele não concordava com aquilo, mas ele era soldado. Ele tinha que ir. Levou. E fez tudo aquilo. Depois, ele começou a visitar as catacumbas. Ele e a noiva começaram a visitar as catacumbas onde os discípulos faziam as palestras levando os ensinamentos de Jesus. E ele se, vamos dizer assim, se apaixonou daquelas palavras, daquele carpinteiro crucificado. E aí ele, quando descobriram, os espiões descobriram que ele estava fazendo isso, ele foi condenado à morte. Mas por ser um nobre, um nobre romano, né? E por ser filho de um senador romano, ele tinha direito a uma morte honrosa. Porque senão ele seria jogado arena para ser devorado por leões, pisado por elefantes, aquela coisa toda, né? Que a gente conhece do passado. E aí ele foi amarrado. Ele e a noiva foram amarrados em uma estaca no meio de uma arena. E eles foram flechados. Vários arqueiros vieram. Ele, Marcelo Lucano Galio, desencarnou ali. E eu com febre. E fui para casa. Numa certa altura, eu não sei se dia 9 de dezembro foi o sábado, ou se dia 9 de dezembro já era a madrugada do domingo. Eu sei que eu levantei, peguei o meu violão. Quem é aquele homem que vai levando aquela cruz? E o que foi que ele fez para ser maltratado assim? Nos pés descalços, tropeçando nas pedras do caminho. Testa ferida pela coroa de espinhos. 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 Desesperados Aquele homem é Jesus de Nazaré E se diz Filho de Deus, nosso Senhor Quem veio ao mundo para salvar a humanidade Veio pregar seu Evangelho da verdade Encontrá-lo foi minha grande felicidade Deixei o ódio para conhecer o amor Sequei as lágrimas, abri o meu sorriso Tive alegrias, esqueci a minha dor Agora tudo está consumado O seu corpo pendente da cruz Mas através dos seus ensinamentos Deixei as trevas para viver na luz Mas através dos seus ensinamentos Deixei as trevas para viver na luz Bonita essa parte, né? É, e a febre foi embora É A febre acabou Não sei qual seria a relação De mexer com, abrindo esses canais mediúnicos Não sei Não faço a menor ideia Mas sei que a febre foi embora O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários A sua opinião sobre esse tema Para ver o episódio completo É só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita E caso tenha ficado alguma dúvida Sobre a doutrina espírita É perfeitamente normal Procure ler as obras de Allan Kardec Deixei as trevas para viver na luz